E hoje eu vou apresentar pra vocês a melhor panela do mundo, porque ela não gruda, é fácil de lavar e ainda deixa o seu fogão assim, lindão. Bora ver comigo? E pra você ter a sua melhor panela do mundo, sempre bonita e bem conservada, nunca deixe a chama do fogão subir nas laterais da sua panela, hein gente? Então essa é uma dica bem legal, aí que você pode levar pra sua vida e pra conservação sempre da sua melhor panela do Brasil. Gente, olha que legal esse detalhe, tá vendo? Olha, escuta o barulhinho, ó, não gruda nada. Eu não coloquei manteiga, tá? Só o leite condensado e chocolate, olha. Ó, tá vendo aí? Ó, gente, sai tudinho. Ó, tá vendo? Por isso que eu nem tô com uma pombura, tô com uma espátula de coração normal. E aí, eu vou tirar tudo aqui, colocar em outra vasilhinha, que eu tô dividindo, que eu fiz com brigadeiro de colher. Mas só pra vocês terem ideia de que não gruda, ó, tá vendo? Ó, que legal. E eu nem coloquei gordura. Coloquei nada de manteiga. Ó, com a espátula com gordura, gente, ó. Assim, sai tudinho. Aproveitamento total do meu leite condensado, né? Olha que belezinha. Sem gordura, né? Ó. Vou raspar bem e mostro pra vocês. Ó, gente, pra lavar fácil, peguei a buchinha, ó. Pode passar, já vai saindo. Tá quente ainda a panela, mas já quero mostrar pra vocês, ó, né? Sai tudinho. Sempre que o lado é amarelo. Então, é uma panela fácil, grossa e excelente pra você ter aí na sua casa, pro dia a dia. Imagina você fazer uma comida aí do dia a dia, né? Já fiz logo um brigadeiro, que é um que dá uma sujeirinha, né? Faz uma sujeira, gruda, e ela sai passando. Sem esforço, sem nada. Sem deixar de molho, nada. Prontinho, ó, lavei só com uma água. Nem passei a segunda, ó. Ficou assim, lindona. Pronta pro próximo uso.